Essa é a Bianca de Oliveira Buquerque, 42 anos, que se apresentou na companhia de um advogado na delegacia especializada em crimes contra a vida, acusada de matar a Nora Ilsa Correia a facadas. Crime que ocorreu na noite do último dia 24, durante uma bebedeira em uma residência na rua Beatriz, bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. Na delegacia, a suspeita disse que a vítima teria descoberto que o marido tinha uma amante. Em meio ao bate-boca, a suspeita acabou sendo xingada pela Nora. Enfurecida, Bianca se apossou de uma faca e desferiu oito golpes da vítima. Ilsa ainda foi socorrida para o hospital João Paulo II, mas morreu no dia seguinte. Após ser interrogada, a suspeita foi liberada por não existir o mandado de prisão contra ela no momento e está fora do flagrante. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.